Essa ceifadeira é profissional, então presta atenção, você que tem uma empresa, né, que tem os seus funcionários que vão ter que cortar a grama, né, porque nessa época do ano tem muita chuva, tem muito sol, o que acontece? A grama cresce. A grama cresce, você precisa de uma máquina profissional. Essa daqui é ótima, vai lá. Exatamente, é um equipamento industrial, como você bem disse, um equipamento com motor de 2 HP. Significa que você tem um forte torque, então pra gamas de bastante quantidade de grama você pode cortar até, vou dizer aí, um mil metros quadrados, que é uma área grande. Caramba, bastante. Equipamento com chassi reforçado de metal e ela tem um diferencial das outras do mercado. Repare que essa roda é um pouco maior do que as frontais. Pra quê? Porque pra você trabalhar com mais conforto, você vai trabalhar, vai esforçar menos... Vai deslizar. Exatamente, essa é a palavra? Deslizar. Deslizar na grama, então. Sem falar que é um fabricante tradicional, nacional, tramontina. Ah, olha só. Exatamente. E quando é nacional é bom que tem peça fácil, né? É bom que tem peça fácil, tem assistência técnica, garantia de um ano. Ixi, se eu for falar aqui eu não paro. É vantagem de montão. É oportunidade boa, é uma ceifadeira profissional e tem muitas outras. Continue navegando no site, na Dutra Máquinas, a marca das... Melhores marcas. Com Adriano, celebridade aqui. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri